Oi amores, tudo bem com vocês? Meu namoro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, gente, eu queria pedir desculpas, eu sei que tô em falta com vocês, porque infelizmente, né, eu tive que adiar a série Mário Todo Dia, em especial os 10 mil inscritos, devido, né, aos últimos acontecimentos por conta do coronavírus. E, gente, pra quem não sabe, não tem internet em casa, tá, eu dependo da internet de outras pessoas pra postar os vídeos aqui do canal, então por isso eu tive que adiar essa série. Então eu espero muito, muito que vocês me entendam, tá, e pra nos compensar de tudo isso, eu resolvi trazer uma nova série aqui no canal, chamada Meu Diário Capilar. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cuidados com o nosso cabelo, e a gente vai aprofundar de verdade sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que muitas de vocês têm dúvidas, tá bom? Pra dar início a essa série, eu vou começar falando sobre cronograma capilar. Se esse assunto já te interessa, já deixa aquele like que ajuda demais a divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo, tá, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo dessa série. Eu quero todos vocês me acompanhando até o final dessa série, quando a gente chegar lá no último episódio, pra vocês tirarem todas as vossas dúvidas sobre cabelo, e saberem qual a melhor forma de cuidar aí do seu cabelo, tá bom? E claro, é bom lá me seguir lá no meu Instagram, amadas, porque sempre que eu não tocar, eu tô por aí interagindo com vocês. Comentem na minha última foto, hashtag vídeo no YouTube, que eu vou lá, te sigo de volta, e ainda se você tiver o seu perfil liberado, vou lá e curto as suas fotinhas, tá bom? Então é isso, meus amores, chega de enrolação, e bora pro vídeo. Bom, amados, o cronograma capilar nada mais é do que uma agenda do seu cabelo, com uma sequência de tratamentos que reúne três tratamentos específicos que são hidratação, nutrição e reconstrução. Então essas são as três coisas que o seu cabelo mais precisa. A hidratação, como o próprio nome já diz, ela é a etapa que vai ajudar a hidratar o seu cabelo, tá? A hidratação meio que se popularizou, né? Às vezes você diz que tá fazendo uma hidratação, mas muitas vezes você tá fazendo uma nutrição ou uma reconstrução. Porque há muito tempo atrás não tinha tanta informação sobre cada uma dessas etapas, e também, né, a maioria das máscaras de tratamento que tinham no mercado eram de hidratação. Então é muito importante que vocês saibam identificar a diferença de cada uma dessas etapas, pra você poder saber do que realmente, né, o seu cabelo precisa. Tem várias receitinhas caseiras de hidratação aqui no canal, super fáceis e rápidas de fazer. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês irem lá e assistirem, tá bom? A segunda etapa, meus amores, é a nutrição. A nutrição amada é indicada principalmente pra quem tem cabelo crespo, cacheado e ondulado. Porque devido à curvatura, né, dos nossos fios, a oleosidade produzida aqui no nosso couro cabeludo, ela não consegue chegar com tanta facilidade até as pontinhas do nosso cabelo. Então por essa razão que os cabelos crespos, cacheados e ondulados, são mais ressecados do que os outros tipos de cabelo. Mas, né, todo mundo, todo mundo pode e deve fazer a nutrição. A nutrição, meus amores, ela é responsável para repor a oleosidade do nosso cabelo, deixando o nosso cabelo mais brilhoso e mais nutrido. Tem várias formas de fazer a nutrição. A mais conhecida é a humectação. A humectação, pra quem não sabe, meus amores, é nada mais do que você dar um bando de óleo vegetal no seu cabelo. Mas muita atenção, gente, tem que ser óleo vegetal. Não saia por aí fazendo humectação usando qualquer óleo amado, porque senão você vai estragar o seu cabelo, tá bom? Pra fazer a sua humectação, você pode usar óleos vegetais, tá? Como, por exemplo, o óleo de rício, o óleo de amêndoas, o óleo de coco extra virgem, que é um dos meus favoritos, o azeite de oliva que todo mundo tem na sua casa e por aí vai. Você pode fazer a humectação umas horas antes de lavar o seu cabelo, ou também você pode optar por fazer a humectação noturna. Você pode aplicar o óleo no seu cabelo, deixar agindo durante a noite e no dia seguinte você retira. Você vai ter aí um resultado ainda melhor. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a técnica que eu uso pra retirar a humectação do cabelo. Porque eu sei que muita, muita gente aí, né, quando faz humectação do cabelo, usa o shampoo pra retirar a humectação. E isso tá totalmente errado, Amaras, porque se você usar o shampoo pra lavar o seu cabelo, pra retirar a humectação, você vai acabar, né, retirando todo aquele tratamento que você acabou de fazer. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês irem lá e assistirem, tá, pra vocês saberem qual a melhor forma de tirar a humectação do cabelo. Mas a nutrição também pode ser feita com máscaras de nutrição, que tem na sua composição óleos e manteigas que vão ajudar aí a nutrir o seu cabelo, tá bom? E por último temos a reconstrução. A reconstrução, Amaras, ela vai repor a massa e a queratina do nosso cabelo, tá? Então você vê que o seu cabelo tá naquele estado, sabe, tá acabado mesmo. Você vai e faz aí uma reconstrução, que a reconstrução vai dar aquele encorpado nos seus fios, seu cabelo vai ficar mais forte. E como a reconstrução é um tratamento mais profundo, é recomendado que você faça a reconstrução apenas uma vez no mês, tá? Sai por aí, amada, fazendo reconstrução toda semana, porque caso contrário, você vai estragar o seu cabelo. Eu normalmente, quando eu vejo que o meu cabelo tá muito danificado, tá quebrando muito, eu faço reconstrução duas vezes no mês. Mais do que isso, você não pode fazer. Tem recentinha caseira aqui no canal de reconstrução, tá? Que eu ensinei pra vocês o passo a passo, super fácil e rápido de fazer. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá e assistirem. Bom, meus amores, o cronograma capilar tem como objetivo, né, repor a massa e aqueles nutrientes que o nosso cabelo vai perdendo ao longo do tempo. Como, por exemplo, exposição ao sol, poluição, uso de água com cloro, uso excessivo de chapinhas e secador de cabelo, uso excessivo de produtos químicos, como alisamento, progressiva, coloração, descoloração e por aí vai. O cronograma capilar, amada, é indicada para todos os tipos de cabelo. Principalmente pra você aí que tá passando pela transição capilar, o cronograma capilar vai ajudar você a recuperar aí o seu cabelo. Existe aí um cronograma capilar oficial, tá? Que quase todo mundo faz, que consiste em três etapas. Ou seja, você vai lavar o seu cabelo três vezes na semana. A primeira semana temos hidratação, hidratação, nutrição. A segunda semana temos hidratação, hidratação, nutrição. A terceira semana temos hidratação, hidratação e nutrição de novo. E na quarta semana temos hidratação, hidratação e reconstrução. Mas também tem um cronograma, né, que é indicado pra você que tá com o cabelo muito danificado. Que na primeira semana você tem hidratação, hidratação, nutrição. Na segunda semana você tem hidratação, nutrição, reconstrução. Na terceira semana você tem hidratação, hidratação, nutrição. E na quarta semana você tem hidratação, nutrição e reconstrução. Mas também você pode montar o seu cronograma, né, e ver aí o que o seu cabelo mais precisa. E a etapa que mais o seu cabelo precisa é a que mais vai estar presente aí no seu cronograma capilar. Se você seguir a risca, intercalando cada uma das etapas do cronograma, você vai conseguir aí recuperar o seu cabelo aí apenas quatro semanas. Mário, o que precisa pra fazer um cronograma? Quais os produtos usar? Bom, meus amantes, pra fazer o seu cronograma capilar, você pode optar por usar máscaras específicas para cada uma das etapas que eu já mencionei. Eu indico as máscaras da Scala, né, vocês sabem que eu amo demais usar máscaras da Scala, porque além de serem super baratinhas, elas rendem muito, né, porque tem um pote de um quilo que vai durar muito tempo. Então eu indico essas máscaras pra vocês. Tem vídeo aqui no canal que já fiz várias resenhas de máscaras da Scala que eu já usei, que deram super certo pra mim, que eu super indico pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá e assistirem, tá bom? Ou seja, você pode comprar uma máscara de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução e montar aí o seu cronograma capilar. Mas se você não quiser, né, comprar várias máscaras, se você não tem dinheiro, você pode aí comprar somente uma máscara. Indico uma máscara de hidratação e pra você usar como base. E aí você pode turbinar aí a sua máscara, né, com os ingredientes que você tem em casa. Mas esse é um assunto, né, que eu vou falar nos próximos episódios. Eu vou gravar um episódio para cada uma dessas etapas, onde eu vou aprofundar mais sobre cada uma delas e vou dar dicas, né, de ingredientes que vocês podem usar pra turbinar aí a vossa máscara, tá bom? Seja nada, você pode ter o cabelo lindo, saudável, poderoso, forte, sem precisar gastar muito. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Comenta aqui embaixo nos comentários se você já fez cronograma capilar, se você tá fazendo ou se você vai começar fazendo juntinha comigo. Se tiver alguma dúvida, meus amores, deixe aqui nos comentários que eu sempre respondo. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá, ó, desanimada, achando que o seu cabelo já não tem solução. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que eu tenho a certeza que vai ajudá-la e muito. E é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui pertinhas de mim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.